Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like rapaziada, deixa nos comentários a sua playlist de batalhas que você mais gosta do canal, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada, tamo junto é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Quanto a água que escorre no ralo, tá ligado mano, eu vim lá de SP, só que eu vivo, ando alto tipo a NASA, a casa tá pra você igual CR7, vai ser gol de bike na sua casa, tá ligado, então entende tudo, mano eu vou trazer conteúdo, só tenho uma coisa pra dizer, manda o seu melhor ataque trouxa que eu tô pronto pra te responder. Que normal, vem de bicicleta que eu tô de antepedal, esse cara falou pra caralho, é meu trabalho e eu disparo, faz um tempo que eu não rima, eu destravei a boca. E agora, meu mano, eu espero, falou que nem é igual Dudu e Edu, mas Chico, cê é duro pra caralho, mas cê é doce igual barba de caramelo, ai, tô puta que pariu, faz um tempo que eu não falo, com meus mano, ou eu falo com o Brasil, esse cara é muito chato, pode pá, era um caramelo, mas mandaram cueca melada para cá. Nada a ver, tá ligado nessa, você vai se fuder, falou de parafal, eu não fico descalço, meu flow é parafal, pá, 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 parafalso, tá ligado, então entende o que eu te digo, vou mostrando, mano, qualidade eu carrego, quero que se foda nessa guerra eu não me entrego, amasso você, suas rimas e seu ego. Ah, cês entenderam o parafalso, eu entendi bem alto, o que você falou, é para, parafalso, eu tô me movendo bem, você tá tudo davado, eu acho que funcionou. Ah, que triste, triste, cê põe o dedo do Richard Gizzei no beat, oh, Krauk, vê se eu te ensino, calma que o Dudu rimando, porque só é quatro fit. Não funcionou porque o falso tá andando, tá ligado, mano, nessa eu vou descolachando, até porque pra mim você é pivete, dorme na minha casa e depois vai falar mal de mim na internet, tá ligado, é isso que eu te digo, tá ligado, tio, e vem se não me empurra, vou mostrando como a minha rima é clássica, calma, meu caralho. Cê quer falar a verdade, mano, no meio dessa plateia, não fala a verdade pra todo brasa, eu falo em mal de você porque é um playboy, me repete o dia que eu dormi na sua casa, hein? Mulher da puta mesmo, se é pra escutar, eu vou gritar, se sim que quer gritar, eu vou gritar, mas se é batalha, os que é porrada, fala quantas coisas que é trocar. Yeah, vem geral, tão demorou, yeah, yeah, wow, 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 wino, wow, 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 wYaW, تمpo! Yeah, falou que eu sou playboy, tá ligado, só comprava mano, quando o seu nível cai, eu nunca vi playboy que nasceu no Piauí, filho de mais sorteira que ainda cresceu sem pai, tá ligado? Então eu sigo nessa fita, tá ligado mano? Eu vou na batida, cara já rima uns 10 anos Sobe nessa porra e manda rima repetir Eu cresci lá na dose, tem os mano do Alagoano Cê sabe que a rua é nóis, não importa quanto dinheiro cê tem Olhar pra todo mundo é cheque igual, isso que é atitude de Playboy Ah, seu descriaçado, e ver a porra no seu carro E todos os seus amigos que andam contigo Eu admiro vocês tão chato pra caralho Sem morrer eu matar, eu escolhi rimar meu norte Meu mano tá ligado que hoje eu não trouxe a sorte Você quer falar mentira pros outros, eu só falo verdade De onde eu vi mentira, reza em morte Cê tá ligado né? Aonde cê nunca pisou, você não sabe como é Quebrado é quebrado em qualquer lugar Mas a moral de criança, só quem tem mesmo sabe como é lá Mentira termina em morte, pode pá Então deixa que eu mesmo vou vir te requisitar Até porque meu mano, a verdade dói Cê sabe o que da minha vida pra me chamar de Playboy Pode pá, e é isso que eu te falo mano e eu vou te amassar É foda né meu mano, não tem prosa Que se for do que você pensa, a minha mãe tá orgulhosa Que legal, mas você é chato pra caralho Como se eu nunca tivesse te visto de rolê em São Paulo O cara mais chato que eu já vi Que perde a vida pra falar de mina e mal de MC Engraçado né meu mano, vê bem Mas quem tá falando da vida dos outros é quem? Tá ligado? Pode pá, rimbo agora Eu tô esperando cê mandar uma rima na hora Também achei foda, mas foi mó falha Sendo que mandou eu começar, depois puxou a resposta da batalha Ridículo, rapaz, vou só roubado Pior que eu sou papo reto, tá tudo filmado O cara tem duas posturas e duas atitudes Só acredita nele mesmo, trouxa que se ilude Pediu desculpa até, então eu vou rimando Pediu desculpa, fui empurrar e tá me empurrando Eu te empurrei, eu encostei, que dó Eu vou tomar cuidado com esse pãozinho de ló Então, já que cê é tão foda Vai tomar um fute de graça, cê não cresceu na moda Uou, 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 uou Ah, 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 ah Cê conhece a história? Yeah, então toma cuidado com três coisas sem B.O Cê tá ligado que eu te tomo efeito dominó Cuidado com a rima e com o pãozinho de ló E muito mais cuidado com a minha fé de Jó Pode pá, então, olha só Eu puxo um assunto novo aqui com você sem B.O Eu quero ver você puxar rima por rima Flow por flow, pra ver quem é o melhor Falou da minha vida, falou da minha casa Falou de tudo que eu faço, até do meu carro É por os bicos igual esse que eu trabalho E na HB20 eu fui comprar o BMW Pode pá, yeah Yeah, yeah Tem mais uma, tanto faz, porque pelo menos eu rimo na hora Agora, meu freestyle te devora Cê tá ligado, mano, olha só Eu te mato e assovio Tipo a Flora O chato de rimar com você É que sua flor é bem quadrada e sua rima é tão rude O foda é que eu te chamei de playboy Não pela casa, ou pelo carro, ou os caralha quatro Eu sempre repito a atitude Oh, tô na amplitude Meu mano, cê tá achando rude Eu repito de novo O cara termina a minha rima Eu preciso de dobra pro meu show Cê já sabe, meu fô é só copiar de novo Ai, que lindo Olha como ele faz Olha como ele mata rindo O cara que tô vindo de longe Tudo tá vendo É uma coisa pequena Não, é só seu ego tremendo Fez o poesia Ah, 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 ah Uou, uou, uou Dois, dois, um Falou de atitude, eu faço free Tá ligado, mano, que olha só o que eu vou dizer aqui Fez o poesia com acústica, coroche, não aprendeu o MC Me chama de boy pra não falar o quanto eu venci Yeah Pode, pai, então, tá ligado, né, bro? Melhor você fazer outra poesia com a pai, né, Paul? E perguntar pro Orochi, sem frosa O que é playboy? Vencer na vida e é a mãe orgulhosa? Não, não, o que é playboy? O que é playboy? Você fala sempre que a rua é nóis E quando os caras aqui é do mesmo lugar que cê veio falar alto É melhor você abaixa a voz Entendeu o que é respeito? Orochi já falou em seca Se é feito, comprou o BMW Vixe, eu não vou te ligar quando eu comprar o Mr. Sufis 3, 2, 1 Yeah Cê não tem que me ligar mesmo Tá ligado? Por isso que nessa que você fica dividido Quando cê conquistar alguma coisa Avisa sua mãe, seu pai e também seus amigos Tá ligado? É isso que eu faço Pode pá Não tem problema Eu pago esse preço Sem caô Vença na vida Realize um sonho E aguente o preço assim Dos falador O preço dos falador Que nada Mano, eu já peguei essa parada Olha pra sua frente E olha onde cê tá Sua passagem foi paga Nós que botou essa porra no mapa Fala aí, pelo amor Quem puxou esses patrocinadores? Não fui eu Não foi você Foi todos esses filha da puta Que bate no peito e diz que é sofredor Barulho pra batalha Pregando a paz Quando acabar um gás Tudo bem, sou eficaz E agora cê vai virar meu freguer Não vou fazer o que cê já fez Vou fazer o que cê não faz Vê, cê não traz E meus ideais Pelos ancestrais É tudo que eu tô aqui Pra poder elevar o nível do meu QI E se for preciso pra minha subida Você vai cair Aí, eu sei que eu tô colocando a minha pressão Em cima do palco eu me sinto calmo Se você preciso Eu escrevo até um bestseller Ouvindo com essa L Eu escrevo um salmo E você tá na palma da mão Eu peço perdão Se por acaso incomodei Mas no final da batalha Vai tá tudo ok Porque eu matei o Dudu E com essa taça brindei Bestseller Tem uma foto em Nova York Eu tenho mano por ali Meu mano fez o zine Foi mais foda que eu li Pra mim isso tá foda Não importa se eu vendi Então, melhor cê entender Seu cussão Eu sei que isso aqui Não é questão de seleção Mas o que vale mais Um prêmio do caralho Ou o Dudu na sua frente Te botando no chão Ai, que lindo amigo Tô ligado que cê sabe Eu tô ligado que é que o verso cabe Eu sei que você entende Que minha rima é muito mais à frente Do que a sua Mas na rua Ela não é uma frase Cabe o mundo inteiro nesse mundo E nesse campo dentro dessa casa Mano, você sabe muito bem Que dentro de cada pessoa Cabe o mundo Eu já destruo seu Porque seu planetinha Não é ninguém Tudo bem Amigo, agora eu vou falar Como eu disse Já tá tudo ok Muita gente nessa vida Quis botar no chão Mas todos eles se assustaram Quando eu me levantei Isso que é verdade, amigo Pode ter certeza Que eu represento o R.A.P Eu vim de um estado Muito longe igual você Então pode ter certeza Que hoje eu não vou tremer Na verdade não O R.J. é aqui do lado Os caras acham até Que o Espírito Santo é casa Já que você veio de pertinho Melhor Se levanta de novo Porque se abaixar Não tem graça Tipo Vedita Verme maldito Tem meses Se apanhou Se apanhou Eu sou Goku Toma uma semente dos deuses Toma uma semente dos deuses, amigo Até porque essa força não é minha Essa força é nossa Não adianta você falar Que vai derrubar meu amigo Porque hoje eu vou temer Mais casca grossa Aí, é intenção? É fazer minha rima? Mostra minha força de expressão? É que o R.J. tá aqui do lado Então tá fácil Manda esse arrombado Pra casa no meu chão Então liga pros seus amigos E pede ajuda Sabe que o Dudu não se iluda Você falou que é casca grossa Nós é mais pra cima Tipo Buzz Eu sou casco de tartaruga Ei, não tem boss nessa casa Não tem mares Sem prédio É um tédio Porque o Dudu tava cansado Dessa porra Eu que movimento Eu corri e comprei o castelo Você compra um castelo Só que esse mano aqui veio muito afoito Ele é o Buzz Tenta o infinito e além Mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ele tá pensando que é o Buzz Então poder Vai se fuder Você é um boneco Yeah Uou 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 Soulja Você não entende É diferente Eu fui o primeiro a fazer rima Tipo Soulja Que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou Buzz Eu sou um boneco Mas não é um objeto na estante Eu tive o meu próprio filme Teve quatro vezes Você que assistiu todo Eu fui infinito E avante Deixa o like Ativa o sininho Ativando o sininho E deixando o like Você vai receber todos os vídeos aqui do canal RimaSulo HD Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo cara Hein rapaziada Tamo junto É nóis Então bora lá Continuar assistindo aqui o vídeo Rapaziada Uou 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 Yeah Yeah Tudo que vai voltar Tipo um filme Eu disse em jacuzzi Mas isso é exclusivo Então Neo Não aplique a você Não se use Nem tudo que vai volta É tipo um bumerangue A menos que tiver alguém Do outro lado Então Tem uma notícia Neo RJ mais ES Seu bumerangue foi roubado Surpreso? Ou não Você ta tenso Esse é o meu momento Eu vou falar pra tu Me olha no meu olho Eu to em todo lado Não tem como fugir Eu to tipo um canguru Na Austrália Então vai com calma amigo Se não ta na Oceania O tempo não ta ao contrário Já que ele ta se sentindo no Japão Eu vou comprar pra Tóquio A passagem desse otário Ey Calma Que é a passagem desse otário Que teve o carburado E representa o folclore Ele é meu fã Falou que vai roubar meu bumerangue Aproveita e gravar mais um story Ey Isso que vai acontecer agora Amigo você sabe que você é um cuzão A sua postura de alanderão Você quer roubar malandro Porque ta se sentindo malandrão Ae Cê sabe que a comprensa é a mesma A rima é a coesa independente do estado Ele começou com o povo cantado Isso não é o The Voice Brasil Começa a rima arrombado E eu rimo também É É só você que é limitado É que toda vez que eu canto e canto e canto Enquanto faço freestyle na frente do MC Ele sempre fica assustado Cê não entende tá Esse aqui é o The Voice Brasil Mas eu pus o palco no mesmo lugar Cê falou que não tinha batalha pra dar Mas esse é o mar de monstro não tem como eu me afogar No fundo do quarto eu já me senti frustrado Só que eu quero que essa plateia me ouça Realmente ele falou que eu fiquei assustado Só que eu peguei o meu susto e transformei na minha força Então eu quero que você se dane Isso não é Miami Pra que eles me ouçam Você falou que vai roubar o meu cordão Eu rimo pra madame ver e não segura mais a bolsa Não segura mais a bolsa Mas é melhor não se jude ela sempre e vai segurar É tipo monstros SA Cuidado Abriu a porta errada Agora não tem como mais voltar Cê tá ligado Que esse é o caminho só Gelo da neve Eu não sou monstro do ártico É o Frust Boy Que bota bem não tem pessoa que não deve É o Frust Boy Que vai se frustrar Porque não entende quando eu faço R.A.P. Quando eu abro a porta não dá mais pra voltar Vai pra outra dimensão e lá é que você vai se fuder Aê Tudo bem Amigo você sabe que hoje eu tô na escolta Porque o rap sempre foi reviravolta Eu entrei nisso de cabeça Quem disse que isso tem volta? Eu entrelaço as cordas vocais Eu sempre gostei desse papo de dimensão Então assiste o Wicked Body Tem mais 500 realidades Sem que o Neo não saia o campeão Impossível Sabe que o Dudu é sempre incrível Midnight gospel Mais um podcast E aí meu amigo esse papinho foi incrível A rima dele até foi verdadeira Só que essa MC eu vou botar na geladeira Realmente eu tive 500 oportunidades E eu fiz acontecendo aqui com a 51ª Isso E é a verdade Aí meu amigo cê sabe eu fui verdadeiro Eu posso ter perdido Eu posso ter vencido Pra levar sua cabeça lá pro Rio de Janeiro Uou 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 Ah Sinceramente aí Sinceramente mando na moral Eu vou fazendo rima E um salve pra minha coroa Não sei se o terceiro round foi justo Mas eu vou me esforçar pra essa porra aqui não ser a toa Ah Então as pessoas que acreditarem em mim Antes do fim Tô na moral Fazendo outra realidade Através da minha verdade Encaixando rima no instrumental Eu Sei que nem tudo é sobre impacto Mas sou cacto Encontro no deserto Tô conquistando meu espaço Matando esse cabaço Te dando um tiro Porra de perto Ah Calma a boca não Eu esperava mais de tu Mas você deixou a esbo Não é questão de cê acreditar Nem que o terceiro foi roubado Nego Só acredita em si mesmo Ou não bota o nome na praça Porque sem você é assim A batalha é sem graça Já que já tinha perdido no primeiro round O resto pra você rimar foi só uma faça Não foi o terceiro Não foi o segundo A culpa não é de nenhum round meu amigo Você já tinha perdido nessa batalha Muito antes de você vambar comigo Cê perdeu nessa batalha no hotel Cê perdeu nessa batalha no Rio de Janeiro E quando cê percebeu Que o real demônio da batalha Nunca perdeu no final do round sou eu O demônio é você Então põe seu rap na vitrine Quer namorar ou tô fazendo RB O demônio que teve coragem de assassinar o Constantini Então você vai ter que reconhecer Que namora o mano você sabe nessa linha Ô Dudu um salve pra minha rainha Pra quem mata o Constantini Esse cara se xinga Pode matar o Constantini Fala pra morte porque ela veio me visitar um dia E quando o Neo tava chegando Ela avisou Eu também correria Então não tenha medo Não tem segredo Nesse caminho mano me sinto em medo Como se fosse o Japão feudal Já que a morte não é uma opção É uma questão astral Mas porque você tá falando tanto de morte Se a gente faz rap vai ficar vivo Realmente eu continuei correndo Porque ainda não aconselho o meu objetivo Mas quando eu alcançar Pode ter certeza que um salve pra tu vou mandar E vou falar que hoje os pretos tão no topo A favela tá vencemos Tão em outro patamar Eu prefiro falar da morte Porque ela sempre tá no fim do plano A morte me persegue quando eu ando A morte me persegue quando acorde A morte sempre persegue quem amo A morte sempre persegue tudo que eu construo A morte sempre persegue o Neo No final da batida E é por isso que eu destruo Porque tudo que eu faço eu faço com vida Tudo que cê faz faz com vida Só que na verdade cê não é meu concorrente Tudo bem Eles podem gritar Porque a minha ideia é mais pra frente Até porque Meu mano você sabe que na base eu vim pra improvisar Realmente a vida inteira A morte tá me perseguindo Mas quem disse que ela teve coragem de me matar Coragem ela teve Eu só não deixei Eu mandei buscar Igual o Neo Veio lá do Rio de Janeiro Mas agora eu te boto no seu lugar Ei! Cê entendeu pô? Todos os anjos to cantando ao meu redor Mas nenhum deles cantaram a canção da morte Porque no final eu não posso mais correr só Uoooooooooo Visão, solução que já chega no drill no problema Acho que é muito flow Pra quem tá achando que tá em teoria de algema Hoje você tá ligado E você sabe que a rima em braza Pirituba tá onde? Batendo na prata da casa Só pra você poder entender Por isso que eu falo Já fecho tesouro na fita Então no caso eu respeito seu som Jordan no peço, solução tipo vidas É porque eu sou filho do ouro Mas eu sou filho da mãe que é dourada Então pode entender que a minha rima não é só de prata É a ouro e flipada Tá batendo na prata da casa? Onde? Posso ver nesse instante Eu avanço na frente do convidado Mano bateu de frente, eu sou diamante Sempre duro, sempre bem perfeito Sempre puro, sempre tão brilhante Solução sempre falando efeito Solução sempre tão irritante Botei cinco na mesa Você é de um dia onde veio Falou que era do trio Mano se rimou, achei feio Para, para, não compara Eu botei sangue no Mustang vermelho Eu botei cinco Agora tá feio Eu botei cinco Atropelei Dudu, sempre diamante Com certeza é na fita Eu acho que ele é muito diamante Ou é Rinodeu ou é do Freeface Só pra poder entender Por isso que eu falo É isso mesmo, distante Só pra você entender O seu bunda mole Meu flow que é alto cortante Meu flow que é alto cortante Mano, mas quem diria Aposto que sua mãe já vendeu avon Pra te comprar sua bijuteria Então não se respeita Esse é o corre E no D também é Não importa onde tem Vô, cê compiei De mané vem Musão, minha mãe é faxineira Trompa no marcaso de uma branca Então entenda Na verdade a gente fica quieto Hito só que nós anda Aí cê vem falar Que ela compra o avon Só que na verdade moleque Ela não paga avon Pra comprar minhas pratas Ela paga pra ela e pro rap Então paga pra ela e pro rap Que diz eu sei Você entende bem Cê sabe de onde eu vim Cê sabe o que eu passei Eu não disse que isso era falho Ontem Isso é trabalho também Então se você achou estupalha Não desmerece a mãe de ninguém Eu não desmereço a mãe de ninguém Não desmereci a mãe de ninguém É porque você tá dando uns papo errado Que aqui não convém Quando você fala da mãe dos outros É uma carta assinada de morte E no final essa cartão assino Zulusão não contou com essa sorte Aham Mas isso é melhor Mano você é o Zulusão Já que você só escutou a palavra mãe Eu vou melhorar a sua audição Cê falou de contexto Cê falou de pretexto Mas cê é mó cuzão Hip hop é no peito É na veia Escuta a minha intenção Ele tá querendo peitar o negão Daqui a pouco sai o vídeo Zulusão espancando o trouxão Até porque cê sabe o seu cuzão É isso pode crer Cê não aguenta na barrigada Senhor barriga pra você Senhor barriga Senhor barriga Eu fiz a papel Eu peguei os dois mil e quinhentos E paguei o preço do aluguel Seu cabaço Tá ligado Porque que você nunca viu Eu só nunca paguei o aluguel Senhor barriga Porque eu cresci dentro de um barril Até queria seu prata da casa Mas vou dar o peso Eu sou o ouro em pessoa Cê não quer nem me pintado de ouro Eu pintei a cidade toda Vão ver se cê aceita numa boa É, é, cê é minha desculpa Cê disse que não tava feita Eu não tenho medo Cresci na luta No meio da labuta Sem brincadeira Eu vou ensinar uma solução Como se cava uma trincheira Só porque você não é o soldado do rap Você é preto gigante Mas é só o moleque Na verdade você vem com o flow de Pio Web Enquanto o tiflão Cê sabe que o Zulu tem um leque Pega a visão seu moleque, sacai Só que na verdade cê tá ligado Que cê tá perdendo pro negro demais Arrega no olho Na verdade você tá ligado Que cê tá no corró E na verdade ele é galinha pitadinha Arrega no olho Pó, 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 pó Nossa ele é negro demais Porque ele é paulista Vai tomar no cu Você não aguenta nem dois minutos Com esse tamanho todo Contra o Dudu Não importa quem você é Mas agora vai se fuder Ele vai contar Quantos ilusão eu preciso Pra ganhar você Nenhum Até porque cê sabe Cê se arromba Se não aguenta um Jutsu clone E dá sombra Só pra você pegar Com certeza não tá bom Eu ainda volto Madara No seu ritmo Cartão Ei Ele vem de Madara Mas por isso eu fico puto Ele tá no começo do anime O clone ainda tá estando murcho Ai que foda Que triste Fim Mas eu sou o Naruto Depois eu dominei o Kagebujim Dominou o Kagebujim Só que na verdade sempre aqui no free Vai perder pro Kinami Seu cuzão Pega a visão No caso é o Kagebujim Toda sessão Uou uou Calma Porque ele tá com ódio É o flow que lerbi Pena que ainda tá sóbrio Ai É o punho bêbado Cê se fudeu Tá de cara Mas deixou a cara E Dudu bateu Dudu bateu Com certeza tá ligado Que eu fecho no free Tomo dois bales de cachaça E boto te esbocando Do Pink Rock Lee Só pra você poder entender E na verdade eu tô na minha área Pra mim você não é flow Muito menos Lotus Primaria Uou Ê Ê Ê Ê Ê Eu quero ver Eu quero ver Saga E o que vai escorrer Saga Vem Roll 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 Toda vez que eu tô vendo Dudu Você tá ligado É uma noite de filme Ele já chega citando Contoso Luzão Até vários anime Só que na verdade Eu fecho um show Cê tá com pouco Sorriso e cara fechada Pra quem tem flow de Tokyo Ghoul Bundão Só pra você poder entender Lucas eu vou fazendo a rima E você tá sabendo Que agora eu tô batendo até em você Cê fala que cê é monstro Com certeza Tá de Stone de longe Cê nunca vai peitar na frente Um King Kong Qualquer anime na nossa realidade é um saco É Tokyo Boys Pergunta o VK Qualquer monstro eu mato Sem Godzilla Chama a família toda Eu dominei o palestra Do macaque que se foda É, é Eu chamei o César pro meu lado Ele pegou o outro trono Achou que tava muito fraco Uou, uou E o Zulusão Era um gorila Vem correndo É o Rei Pantera Você não aguenta na briga Não, não Só que na verdade Eu tô com meus irmãos O planeta é meu E cê não pediu permissão Por isso que eu digo agora Você não tá dominando sua sessão E se no caso Eu sou um macaco gigante Eu piso em você vacilão Yeah, yeah Não pedi permissão Porque era fraco E essa é a dominada Do planeta Dos macacos Cê entendeu? Tem a parte de dominada Porque se estivesse só você Seria nada Seria nada Essa daqui é a dominação Independente do verso Cê tem que entender a sessão Se não pede permissão Aonde cê vai chegar? Não aprendeu nada com a sua família Sai pra lá Ah, para com isso que falha Eu aprendi coisas demais E como se ganha uma batalha Tem coisas que ninguém te ensina E essa malícia Que cê acha que cê tem Eu que te ensinei a rima Fruta Você era simplesmente um dos MC mais aguardado Aquele que chega de um jeito que tá aqui no versado Mas com certeza sabe meu meu mano Não tem nenhum problema Eu chego agora e vim na final te peitando É, é Não tem um problema mais meu aliado E quando eu parei Eles achavam que eu era o mais odiado O mais enojado O mais invejado O injustiçado Agora que eu voltei Legal 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 Deixa eu falar um bagulho, e eu respeito no versado Você pode ter com certeza até o mais negado Mas acho que eu cheguei longe demais, meu aliado Porque eu vim de São Paulo e sou o mais desacreditado O caralho, quando que eu cheguei na final na primeira vez no seu estado? Não tá lembrado, é que todo mundo que é de fora, lá fora sempre é gravado Uoooooooooo! Ver as estrelas, que visão Eu sou tipo Travis, comprou parque de diversão Não tem bom roletã, nem roleta russa Mas a ravena toda vez que batalha ela blusa Ela lembrou da própria sua que ela levou Tudo se elevou, ela bota na pista e detou Ela não aguentou, mas ela relembrou Que quando bateu de frente com tudo ela deitou Ah, demorou, vai mano Tá ligado, tudo aqui eu vou representando É assim que eu faço porque é um escório Eu lembro da derrota e é assim que eu melhoro Otário, é assim que eu vou seguindo Cê vai entender agora que as minas chegam fluindo Que eu posso lembrar, cê tá falando o quê? Quem perdeu foi eu ou quem perdeu foi você? Desistir, isso é engraçado, eu vou entrar na sua mente Então vamos fazer uma coisa num estilo diferente Você é uma pessoa inconsequente Eu te dei um esforro, que pena que hoje cê não vai pra frente Ah, vai entrar na minha mente Tá ligado, mano, que eu mando e não acabe Não vai entrar na mente porque a minha mente é blindada Vai entrar na minha mente, você tem que ser mais chave Ai, não se ilude, pá Sua mente é blindada igual caixadinha de musicar É só eu abrir e trocar a fita Pois toda vez que você fala cê se auto explica Eu me auto explico, tá ligado então Vou mandando uma rima, cê vai entender na visão Melhor só tu explicar, eu vou te explicar Do que mandar uma rima que cê só deixa no ar Deixa aí no ar, isso que é foda Sai dois anos das batalhas e eles pegaram agora Então, esse é meu plano Toda vez que eu mando uma rima demora dois anos Tô sempre voando Tá sempre voando, demorou meu truta Tá ligado, mano, que eu chego na conduta Ah, demorou, aqui é a regra Quanto mais cê sobe, pior é sua queda E eu tô sempre preparado Aqui é o mar de monstros, gatinha, você não aprendeu ou tá parado Então, você tem que nadar Já que você é uma gata pequena, aqui você não tem lugar Uoooooooooooooooooooooo Primeiro round eu vacilei, eu jurei que ia dar a vida É que toda vez que eu pego o microfone eu volto pra batalha Na segunda fase sempre volto esse estigma Porque eu me alimento de briga E todo mês cresci mais desse rei na barriga E toda vez que a raveira abre a boca Ele fica louco pra destruir o rei inteiro e a vicinha, ah, a vizinhança toda sempre enlouquece Tudo que me fez crescer na vida foi o rap Eu não me lembro até hoje Eu tentei me lembrar da minha infância, tudo foi rap Tudo foi correria, foi noite e dia Foi vários, mudam pro lado, cê tá ligado? Outro esporra aqui na sua frente e é pra mim mesmo Então fica de boquinha fechada Ah, 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 demorou, 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 demorou Ya, 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 ah, ah Eu vim de SP pro AS pra viagem Fiquei uma bolada aqui, eu não ia pra praia Porque o trampo é corrido pra caralho E eu vou ter que voltar pra São Paulo na minha laia Mas tá ligado? Sabe o que me consolou? Cê vai entender que eu vou andando nesse flow Que toda vez que o Dudu abrir a boca E esbraveja ele babar tanto que já me alagou Foda-se a praia, eu tô na minha laia Tá ligado? Tudo aqui é aqui, nós na bacalha Viver pouco como rei ou muito como Zé Eu vou viver só pra bater nesse mané Tá nos meus planos Ainda não sei como é ser um mané Tenho 18 anos E olha tudo que eu conquisei Fala pra galera de São Paulo Diz que não é viver como rei Foda-se o seu prédio Acho sua cidade cinza Um tédio Ah, achou praia maneira Eu acho palha, mas eu vou segunda-feira só de brincadeira Aham, tá ligado? Que eu vou explicar porque esse é o legado Porque eu sou a mina com a verdade nua e crua Cê é mãe jovem, respeito na rua Você quer falar que cê tem a vida boa Mas eu vou te explicar que aqui não tô à toa Sabe qual é o mal do malandro? Acha que ele é o mais foda do banco Ih, quem falou de você? Você que se dispõe Não põe a sua filha na batalha Já que você vai falar palavras que você não vai conseguir segurar depois Eu não falei de ninguém A sua filha é foda e acho você também Mas não perante o microfone O que respeita é a fome de ódio, a que você não tem Ah, você é a defoculou que eu vou segurar a palavra Tá ligado que eu mando aqui na ideologia? Cê tem razão, eu não seguro palavra Eu espanjo tudo com a minha poesia Tá ligado que eu não seguro nada O que eu tenho pra falar eu falei essa levada Sabe por quê? Eu não tenho papá na língua E você vai morrer, vai ficar aí a míngua Eu vou dar outro esporro Até porque eu acho que é um ótimo momento Sérgio Vaz me ensinou que palavras no papel sem nada São só papéis sem sentimento Ah, então, já que você é poeta Fala pra si mesma no espelho Já que esse monstro que vive na minha cabeça Porque ele persegue quando eu ando pro banheiro Mano, demorou Vou mostrar uma rima pra vocês que é legal Que é você pra dar esporra Nem minha mãe me dá esporra Dudu, faz favor, desce do pedestal Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Oh, oh, amador Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau